É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aí, 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 final de ano tá aí daquele jeitão DJ GG que tá no controle da situação Paísagem linda, pé na areia, oceano Festinha na praia, revoada de malandro Vem pra perto piranha, aproveita que ninguém tá olhando Sal se pône, tu me mamando, mamando, mamando Sal se pône, tu me mamando, mamando Mamando, mamando, eu sal se pône, tu me mamando Mamando, mamando, eu sal se pône, tu me mamando Mamando, mamando, eu sal se pône, tu me mamando Mamando, mamando, eu sal se pône, tu me mamando Sete horas da manhã, voltando pra casa tá tudo normal Sete horas da manhã, voltando pra casa tá tudo normal Café da manhã pra puta, é pau, é pau Café da manhã pra puta, é pau, é pau 21 já começou, putaria continuando A epiranha já sentou no primeiro pau do ano A epiranha já mamou no primeiro pau do ano A epiranha já sentou no primeiro pau do ano A epiranha já sentou no primeiro pau do ano Esse é o Didi Xixê Esse é o Didi Xixê Didi Xixê Didi Xixê Paisagem linda, pé na areia, oceano Festinha na praia, revoada de malandro Vem pra perto piranha, aproveita que ninguém tá olhando Sete horas da manhã, voltando pra casa tá tudo normal Sete horas da manhã, voltando pra casa tá tudo normal 21 já começou, putaria continuando A epiranha já sentou no primeiro pau do ano A epiranha já mamou no primeiro pau do ano